Recebendo o Guina. Tentativa é boa com o Paulo César. Boa jogada de Guina. Tá aí o Vasco com o perigo, cruzamento. Roberto atrasado. Catinha subindo de cabeça com o Benítez. Mário Sérgio. Tranquilizando com o goleiro Benítez, mas... Roberto. Não tem pra quem dar. Tem que levar pro campo de ataque. Vai levando bem, Roberto. Ainda Roberto em decisão dos zagueiros. Batista na bola. Tiro saiu forte, Benítez. Lançamento de Mário Sérgio, Valdir Lima. Fugindo bem, Chico Espina. Ficou Paulo César, a chance do Inter. Gol! Gol do Internacional aqui no Maracanã. Chico Espina. Grande gol do Internacional. Que jogada do Chico Espina. Numa finta que o Paulo César foi pro miolo. Repare só. No lançamento do Mário Sérgio, ele esperou a posição legal. A finta seca e um tiro. Muito bonito. Forte. Um para o Internacional, zero para o Vasco. 28 minutos, primeiro tempo. E o Chico Espina foi na frente do ponto do Internacional e jogou beijos pro Eni Andrade. Mas o Otto também acertou, hein? Falou assim, Valdir Lima não joga. Joga o Chico Espina capaz até de acabar com o jogo. Já fez um gol. Zé Mário. Orlando. Vai se aproximando da grande área, Orlando. Derrubado pelo Mário Sérgio. Tá valendo. Boa bola, Catinha, pé direito. Penites aparecendo. Zé Mário, Roberto. Muito bem marcado, Roberto. Zé Mário. A velocidade para o Wilson. A bola parou. Aí o cruzamento é bom. A chance do Vasco. A melhor delas. A melhor delas. Catinha topando pela linha de fundo. Zé Mário. 43 minutos e 30 segundos. Que presente para a equipe do Inter. Zé Mário chegou a tempo. Não, vira. Leão salvou. Apitou Oscar Escolforo. Primeiro tempo encerrado no Maracanã. 1 para o Internacional. 0 para o Vasco da Gama. Lançamento é bom para o Valdir. Levou Orlando. Se quiser outra vez Mário Sérgio. Levantando para a grande área, para a Bira. Ivan cabeceou para trás. Toque de cabeça de Jair. Tentativa com o Iocinho. Fica fácil para o desarme. Chico Espina. Agora pode se complicar. Se o Vira soltar. Se quiser outra vez. Chico Espina. Já na grande área. Olha o pé esquerdo. Gol! Do Internacional. Chico Espina outra vez. Tem que dançar muito. Chico Espina. Beijos. Bailados. Realmente entrar numa decisão como esta. No lugar de Valdomiro. E marcar os dois gols aqui no Maracanã. Dois Inter. Zero Vasco. Orlando. Roberto. Boa bola do Dudu. Catinha. Cruzamento é bom. Mas o Mauro naquilo que ele abriu a perna. E a bola passou. Roberto não entendeu. Mais uma vez autorizado. Subiu livre. Grande defesa do Benítez. Não acontece o gol do Vasco. Dificilmente. Dificilmente vai acontecer de novo. Lançamento para Paulinho Batista. De primeira. Bom tiro. Zandonaide. Paulinho. Roberto fugiu. Foi pênalti. Foi pênalti. Bom. A imagem. É a coisa mais real de um espetáculo de futebol. O lance atrás do gol. Eu já vou retirar a frase de que foi pênalti. Houve uma obstrução do jogador do Internacional. Ele levou o braço. Tentou segurar o Roberto. Mas depois se arrependeu. Roberto. Lutando. Ganhando entre dois jogadores. Luta sozinho o Roberto. Orlando Batista aparece. 2 a 0. Oscar Escofro vai pegar a bola. Fim de jogo. E a vitória comemorada com muito entusiasmo pelos torcedores do Inter. Pelos jogadores.